E ele falou, ah, tô vendendo, né? Aí eu falei, ah, chega lá, vendei, me dá pra fazer isso. Aí! Amagurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que eu senti Via Campina eu brincava com o marinho Via Palmeira que meu velho pai cortou Chorei mais com saudades com o velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu vesti meus pais Adeus, lagoa, poço verde Da esperança Meu tempinho de criança E não volta nunca mais Que o pé de cerro Esfoliado já sem vida Saudade, amada E uma glócia esperança Oh, mãe Jorim Quero ouvir as tuas batidas A embalar a minha alma de criança Manso regado Que brotava lá na serra Saudosa fonte Que alegrava o meu viver Adeus, paisagem Céu azul de minha terra E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde Da esperança De um tempinho de criança Que não volta nunca mais Não gosto de nem a segunda